Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal e sim, tá começando mais um vídeo atrasado O vídeo de comprinhas do mês de julho, sim, esse mês eu comprei muita coisa, mas vamos logo Tem coisas pra reforma, uma pequena reforma que eu vou fazer no meu quarto, comprinhas pro meu cabelo Então, vem comigo, vamos às primeiras coisas que eu comprei, que foi pra pintar meu quarto Que eu vou fazer uma pequena reforma aqui e vou gravar tudo pra vocês E que foi essa tinta aqui, dessa marca, hipercor que eu comprei, lilás, foi 22 reais, sim Foi 22 reais que eu comprei, eu ia comprar azul, mas só que não tinha azul, aí eu não vou levar logo lilás Vou gravar tudo pra vocês, né, na reforma, no diário de reforma do meu quarto que eu vou fazer Foi 22 reais e também comprei essas duas tintas, comprei duas tintas brancas pra retocar a parede Que foi 4 reais e essas foram as coisas que eu comprei pro meu quarto, pra fazer uma pequena reforma E eu comprei umas coisinhas da Lider que eu vou mostrar aqui pra vocês Gente, eu comprei aqui umas roupas que eu comprei aqui na Lider e eu vou mostrar pra vocês, tá? Uma promoção bacana Então, vou mostrar Primeiro, gente, comprei essa calça aqui Olha só que calça bonita Comprei essa calça com esse detalhe aqui, ó Eu amei esse detalhe aqui dessa calça E ela tava, ela era 109 e tava de 79 e 99 reais Eu falei, não, eu tenho que levar Eu gostei e o preço tava ótimo Foi na loja Lider do Shopping Primo Olha as costas dela Espero que esteja dando pra ver E também comprei Na Lider do Shopping Primo Tava tendo uma promoção Que se você comprasse 3 peças com essa etiqueta aqui Que tem a terceira grátis Você levava sim a terceira grátis E eu escolhi 3 bermudas A primeira bermuda é essa preta aqui No valor de 59 e 99 Essa preta aqui Essa também, essa amarela aqui Também de 59 e 99 Aqui, ó Isso foi o preço E, gente, a terceira bermuda que eu comprei Essa bermuda eu vou botar aqui Pra quem vai essa terceira bermuda, né? Porque eu não posso estar falando aqui E também, quando eu entrei na Lider, né? Minha mãe me chamou Oi, Felipe, venham ver Essa bolsa aqui Que eu já tô usando Que ela, você tem que comprar Porque a sua bolsa de trabalho tá viva Comprei Ela era 100 reais E tava ali também de 79, não 69,90 70, 69,90 Tem esse departamento aqui Aí ela abre aqui assim Tem aqui dentro Que já tem coisa aqui dentro E tem esses departamentos aqui Eu tô assim, tô mostrando as coisas bem rápido É porque eu já gravei esse vídeo E tô regravando E é de noite, sabe? Daqui a pouco minha mãe quer entrar no quarto Pra dormir Então eu tenho que gravar Tenho que gravar logo E também a memória do cartão Do cartão de memória E a bateria que eu não botei pra carregar Então eu tô gravando aqui Um pouquinho rápido pra vocês E porque também tem muita coisa Muita coisa mesmo E essa bolsa aqui, gente Eu comprei duas Sim Essa é minha E a outra Vou botar aqui pra vocês E pessoas Eu tô aqui Eu fui comprar meus produtinhos de cabelo Sim E vou mostrar pra vocês Um shampoo e um condicionador Que eu comprei no lojão dos cosméticos Lá no centro da cidade Eu comprei esse shampoo e condicionador aqui Comprei pra minha mãe Pra ela testar Pra ver se ela se dá no cabelo dela No cabelo dela é liso Comprei essa marca aqui A Glendex Né? Eu falei pra você Moça Gostaria de um produto assim Um shampoo e condicionador Pra cabelo liso, sabe? Pra minha mãe testar Aí ela me deu certo aqui Da Glendex Ela ainda não usou Foi R$23,90 O preço tá aqui Mas por causa da iluminação Não vai dar pra ver Mas foi esse o preço E vamos aos meus produtinhos Para o meu cabelo Vamos começar primeiro Pelo shampoo e condicionador Vou comprar aqui Esse shampoo e condicionador Da Da Saloline Essa daqui é o shampoo bomba Mega hidratação E esse é o condicionador Também Mega hidratação Explosão de sedução E foi R$13,60 R$13,60 Lá no lojão cosmético Do centro E ele é bem cheiroso E eu ainda não usei Mas vai ter vídeo dele Vai ter resenha Tudo dele Comprei Essa gelatina Aqui da linha Tudo em caixa Da Saloline Também Que foi R$16,50 R$16,50 Comprei tudo Uma vez Porque Meus produtos Já estão começando a acabar Eu comprei tudo Renovei tudo E também vai ter outras coisas Também que eu vou ter que comprar Comprei Essa Maionese Eu queria comprar Maionese de 1kg Mas só que não tinha De 1kg Eu só trouxe essa de 500g Que foi R$17,80 R$17,80 Que também vai ter vídeo Né gente Super cheiroso Cheiroso mesmo E outra coisa Que eu comprei Foi esse aqui Esse creme aqui DFT Gente Eu já usei Gente Perfeito E vai ter vídeo Dele aqui Vai ter diversos vídeos Né Sobre o meu cabelo Que muita gente fala Ah Porque você não aproveita Seu cabelo Pra começar a gravar vídeos Pra cabelo Cachado masculino Então eu vou começar a gravar Já estou comprando As minhas coisas Estou começando Estou começando A usar Né E gente Já esqueci do preço Foi R$12,50 R$12,50 Comprei também Comprei Esse creme aqui Crespíssimo Crespíssimo Poderoso Da linha Tudo Que acho Da Salonline Nem pra Salonline Me patrocinar Foi R$18,30 R$18,30 O meu O meu creme Que eu comprei também Da Salonline Tá acabando Que depois Eu vou fazer um vídeo Também Sobre ele Eu não comprei A máscara de tratamento Porque eu ainda tenho Minha máscara de tratamento Que depois eu vou mostrar Em outro vídeo Comprei também Esse óleo aqui De conectação Da linha Da Salonline Da linha Toda em caixas Também E que Eu não Esqueci o preço Não tem aqui nele Mas eu achei um pouquinho caro Pro tamanho Né Mas vai ter Vídeo aqui dele Sim Eu vou procurar o preço E vou botar aqui na tela E vai ter Vídeo dele Vai ter vídeo De todos os meus produtos E Comprei Esse pente Garfo Aqui Da Marcobone É Marcobone Alguma coisa desse tipo Que foi R$5,00 Tá R$5,00 R$5,00 Gente se eu estiver suando Não liga Porque eu estou falando Muito rápido Quando eu começo a falar Muito rápido E eu organizei as coisas aqui Muito rápido Para gravar Foi R$5,00 Também no Cosmetic No lojo do Cosmetic Lá no centro da cidade E o próximo produto Ah Deixa eu contar Para você Eu estava lá Comprando os meus produtinhos Até para o meu cabelo Lá no Cosmetic E comprei O shampoo E a vendedora Me deu Esses três pacotinhos Aqui De Ativador de cachos Da Glendex Que eu vou testar Vou testar E vou trazer resenha Para vocês Mostrando o que eu achei Se é bom Se não é bom Que é da marca Do shampoo Condicionador Que eu comprei Para minha mãe Vou testar aqui E vou trazer para vocês E também Minha mãe Ela compra na Avon E ela comprou Esse desodorante Aqui Que estava na promoção Se você levasse dois Pagava R$7,00 Isso Mas só que só veio um Foi Só veio um Esse eu já usei Bom Cheiroso Eu me dei Porque eu uso Rolon Sabe Aí Aí eu comprei Desse daqui Para testar Gente Já estava esquecendo Dessas fotos Que eu pedi Para revelar Do encontrinho Que teve aqui Da Evelyn E a Evelyn Era Caju Foi ano passado Que teve E já era Para eu ter revelado E eu revelei Essas fotos aqui Vou mostrar para vocês Eu revelei Essas fotos Na Gráfica digital Gráfica digital Que fica lá no shopping E o refrejo Também Não sei se dá para vocês Verem E eu revelei Essa foto aqui E a Evelyn Reg Essa daqui Eu vou botar Todas Eu vou botar No quadro Mas eu revelei Essa maior E revelei Essas menor Essa daqui Foi R$10 Eu vou comprar Um quadro Vou botar Em uma moldura Vou botar Na minha parede Na resta Como é que eu vou fazer Eu vou mostrar Tudo para vocês E foi essa foto aqui Gente Foi R$10 E essas daqui Foi R$6 Essa daqui Foi R$6 Tirei Essa aqui Foi com duas Duas meninas Que eu fiz amizade Lá no encontrinho Essa daqui Também E essa daqui Todas eu vou botar No quadro E eu já estava Esquecido De revelar Aí eu estava No meu celular Aí eu apaguei Aí eu lembrei Que tinha no computador Graças a Deus E revelei logo Para não perder Totalmente E gente Foi R$6 Como eu falei E essa daqui A maior Eu e ela Com o nome Aracaju Foi R$10 E eu amei Essa foto E gente Ufa Quanta coisa Foi R$7 Isso daqui E Só foi isso Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não sei como é Que está a câmera Aqui Mas Se vocês gostaram Desse vídeo Se inscreve No canal Curte o vídeo Compartilhe E até os próximos Recebidos Não Até as próximas Comprinhas do mês Um pouco atrasado Mas Vim aqui gravar Para vocês Porque eu já estava Esquecido de gravar Esse vídeo Lembrei agora Então Um super beijo E tchau 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 Tchau